Olá meus amigos, tudo certo com vocês? Começando mais um Madro Gamers E hoje mais aquele vídeo, mais uma vez, reagindo a coleções dos inscritos Então mande sua coleção, mande seu vídeo, é só você gravar deitado Tenta não fazer um vídeo maior do que 20 minutos, bota no máximo 20 minutos Não ponha a música no fundo e coloque lá no seu Google Drive No Google Drive, manda o link pra mim e coloque o vídeo como liberado Sem pedir autorização, deixa o vídeo liberado lá pra eu pegar e manda no meu e-mail O e-mail fica aí na descrição do vídeo, valeu gente! Então vamos lá ver o vídeo do nosso amigo aqui, vamos lá! Deixa eu voltar aqui, que eu botei num trecho só pra ficar aqui e joguei de qualquer maneira Eu não assisti ainda, eu só joguei lá no meiuca dele pra... Eu fiquei pulando pra achar um trecho pra ficar no fundo aí legal Beleza gente, então vamos lá! Fala Madroga, beleza? Beleza! Mais um inscrito do teu canal gravando o que tem em casa, né? De coleção, de consoles antigos pra mostrar aí Pra você reagir pra cada um quadro muito da hora É muito legal ficar vendo como que o pessoal tem as coleções Como que eles guardam as coisas deles Aqui, só pra já deixar um aviso Eu nunca me considerei um colecionador Mas eu nunca vendi as coisas que eu tive desde pequeno Então você é um colecionador? É algo que meus pais suavam pra comprar pra mim E eu nunca tive coragem de me desfazer Porque eu sabia que foi bem difícil pra eles na época comprar, né? Então eu conservo até hoje E vamos lá então, né? Começar mostrando aqui um pouquinho da coleção Eu tenho que mostrar um pouco da casa Porque eu não... Eu não tenho um quarto específico pros jogos, né? No meu apartamento mora eu e meu filho apenas E... Acaba que a casa toda tem alguma coisinha aqui e lá De jogo, videogame Que legal, cara! Que bacana! À que hora ele tá na sala jogando Eu tô num quarto Vice-versa Mas então vamos lá Eu vou acabar mostrando a minha casa quase toda Pra você aqui no vídeo Então ao invés de ser uma game room É uma game house, né? Olha o fliperama ali Legal, hein? Já gostei do fliperama Então vamos lá Eu tava gravando dali A introduçãozinha Aqui tem uma prateleira Aqui começa com um arcade Que eu construí com o meu primo Tá? Que legal, velho! A gente usou uma TV de tubo Aqui os controles A gente comprou as peças prontas Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Opa! Aqui, ó Tem um Raspberry Pi Conectado com os controles E um HD externo Onde tem os jogos Aqui a gente fez um sistema de som próprio Pro arcade Aqui nessas saídas Tem um subwoofer da Sony Pra fazer o grave E aqui tá o amplificador Do sistema de som desse arcade Legal! Eu construí ele já tem uns Sete anos Eu acredito E aqui Fica a sala, né? Do apartamento Aqui, como você pode ver Tem um Dreamcast Bem amarelado já Que tá com GDM1 Tem um Playstation 4 Esse Mega Drive com Sega CD É o que tava no concerto Que eu falei pra você Que eu tava esperando voltar do concerto Pra gravar aqui pra você o vídeo Ah, eu lembro! Tem um Nintendo 64 com Everdrive Que eu ganhei do nada De uma pessoa Eu nunca tive intenção De ter um Nintendo 64 na minha casa Mas ganhei Esse Super Famicom aqui Você tá vendo que A entrada de cartucho dele É modificada pro padrão americano Esse Super Famicom foi o Érico Da Retro X Que fez a modificação E ele que me vendeu Ficou bonito, hein? E esse aqui é um Nintendo Switch Do meu filho, na real É o primeiro videogame do meu filho Que ele pediu pra mim Comprei pra ele Então na minha sala Eu tenho esses consoles Ah, esse Mega Drive também Foi o primeiro videogame Que eu vi na minha vida Esse aqui é o videogame Que meu primo tinha Foi o meu tio que deu pra ele O Sega CD tava com defeito O meu primo tava se desfazendo Há muitos anos atrás De várias coisas da casa dele É o modelo 2 da Tectoy, né? E eu vi esse videogame Quando eu tinha 4 anos E tá até hoje na família Desde 92 Aqui do lado Tem uma prateleira Que tá cheio de DVDs Uns livros De jogo mesmo Começa por aqui, ó Um joguinho de GameCube E um jogo de Sega CD só, né? Aqui tem os jogos de Switch Tem uma planta aqui na frente Tem os jogos de DS Isso aqui é um DS Um 3DS no estojo E isso aqui é um PSP Que legal, velho Aqui em cima Tem bastante jogos de Switch, hein? Play 3 Aqui é uma gaveta Que tem cartuchos luz Do Mega Drive Tá vendo? E aqui Essa caixa de MDF É uma outra gaveta Que também tá cheio De cartuchos luz Do Mega Drive E bastante cartuchos De Mega Drive, hein? Pra proteger E mais tarde Eu mostro Esses cartuchos Soltos pra você Aqui tem um Game Boy Advance Né? Também E aqui da sala Além disso Tem essa cesta Onde a gente guarda Os controles Dos videogames A gente guarda Nessa cesta aqui Então a sala Tem esses itens Ah! E na TV Você deve ter reparado Isso aqui é um equipamento De som Que eu construí também Com o rádio Automotivo, né? Fiz as caixas de som Que O som dessas TVzinhas Modernas Eu acho muito frajuto Pior que um dia Um celular E essa caixa de som Tá conectada Nesse sistema Essa caixa de som Também está conectada Então no final A luz vai atrapalhar Mas Tudo ligado aqui E essa aqui é a sala Certo? Agora Bem bacana a sala Eu gostei da ideia Que tu teve De botar os livros Né? Você colocou os livros Lá em cima Na prateleira aérea Ali, né? Em cima Pô! Ficou bem bacana Eu vou vir aqui No corredor Eu vou entrar no quarto Do meu filho Ele não está Está na casa da mãe Hoje Aqui temos a TV No quarto dele Um Nintendo Wii E aqui um Playstation 3 Slim Último modelo que saiu E um Mega Drive 3 Esse aqui Foi o meu primeiro Mega Drive Foi o que eu tive na época E está até hoje Que legal Esse adesivo do Sonic Vinha num jornalzinho Do clube Da Tectoy Da SEGA Na época Eu tinha até carteirinha Uma carteirinha azul Eu perdi a carteirinha Então no quarto do meu filho Tem esses três consoles Né? É um computador Que eu uso pra trabalhar ali Mas Ok E aqui Vindo A gente chegou no meu quarto E o meu quarto Tem um bocado de outras coisas Tem a TV de tubo ali Aqui tem um sistema de somzinho De CD Toco CDzinho Aqui eu tenho os discos de PSP Os de Dreamcast Os de Play 2 Play 1 Né? Aqui tem Mais de Play 2 Play 2 E aqui tem um da Retro X O Holy Diver Ah tu fez o Holy Diver também Você gosta desse jogo Se eu Me recordo bem de um vídeo Passado teu Isso Então aqui ó É o Master System 3 Esse aqui foi o primeiro console Que eu tive Que legal Eu pedi pro meu pai Na época que eu vi o Mega Drive Na casa do meu primo Fiquei louco Tava Com o Sonic 2 E eu falava pro meu pai Eu quero um Videogame pra jogar Sonic Quando você é criança Você não sabe o nome das coisas É verdade Meu pai comprou o Master System E esse foi o primeiro console Que eu tive Aqui em cima tem um Play 2 Com OPL Esse Play 2 Na verdade é do meu primo Ele Não queria mais saber também Se desfez E deu pra mim Aqui tem uma TVzinha de tubo Que tá ligado a esses dois Né Aqui tem o Nintendinho Os 8bit Seu favorito Esse é o cara Esse é o cara Esse Nintendinho Eu comprei do Erico também O Erico que mexeu Falou que tava melhor Que o dele E eu comprei dele Aqui tá o Mega Drive Japonês Pra eu conseguir ler Érico é show Os cartuchos japas Que eu também tenho Porque você viu da sala E o do quarto São da Tectoy São os da família Aí depois eu quis Poder jogar os cartuchos japoneses E comprei um modelo japa Pra isso Aqui é uma TVzinha de tubo Também Videocassete antigo Que me ajuda a plugar E ter mais canais Pra trocar entre os videogames E um Super Nintendo Modelo Baby Ou Junior Como preferirem Né Aqui essas TVs Madruga Eu comprei nessas lojas De móveis usados Porque eu não dou muita Bola se ela tem marca Ou não Apesar de elas serem boas Né Da SEMP O 3LIN E uma da Philips Cara Essas TVs foram móveis Comprar uma pizza Na boa Menos de 30 reais Cada uma Sim é barato Aqui na primeira gaveta Só pra mostrar Ô rapá Então os meus cartuchos De Nintendo Em fileira Super Famicom E Super Nintendo E tem dois luzes De Master System E um de Game Boy Aqui do Pokémon Então aqui Esses réporos aqui Tudo da Retro Não Isso porque o cara Não coleciona Vocês viram ele falando aí Imagina se colecionasse Isso Tá Esses Donkey Kongs originais Um piratinho de época E aquele cartucho Pra ler Game Boy Né Tem o Game Boy aqui Esses Do Master Que é o jogo do Papa Legos Que eu tinha quando criança Do Alex Kidd No Shinobi World Aqui os jogos de Nintendinho É que era o meu favorito Do meu primo Ele amava o Top Game Ele amava o Top Game dele 8 bits Então Double Dragon Eu comprei em homenagem a ele Que ele amava esse jogo E eu acho muito bom também Super Mario 2 3 Tiger Hell Foi o primeiro jogo Que ele teve no Top Game E veio com Tiger Hell Né Então eu comprei por causa disso Tartarugas Ninja 1 Que eu considero o melhor Dos Tartarugas Ninja Apesar de ser Considerado por muitos O pior O Contra Da Retro X Esse aqui é uma Retro X Iron Samson Também na Retro X Esse jogo é atual Né De 2019 Eu acho O Contra Eu consegui comprar ele Um Cavaleiros do Zodíaco Oficial Todo em português E um cartucho De 143 jogos em 1 Aqui Um Mario World Que veio com aquele Super Famicom do Érico O Érico Que programou esse cartucho Pra mim E o Shizen Godzilla Jogo de luta Amo Godzilla Demais Tartarugas Ninja Tenho Fanafans Jogo de Sailor Moon Rama Os Mega Man X2 e X3 Super Famicom Que eu comprei do Japão Do mesmo jeito que você faz Paguei tipo Nesses dois cartuchos Paguei 40 reais Aqui no Brasil Você vai achar cada um deles Por 200 E cacetada Isso aí mesmo E depois ainda Tem esses caras aí De loja grande Que diz Que lá fora É mais caro Que aqui Tipo Né Toda vez que eu vejo Alguém falando de preço Eu repito isso Pra vocês não caírem Nessa idiotice Esses aqui Não esse não Esse aqui é do Érico Também Ai Fuge o nome Panorama Não Paródios Panorama Cotton É esse aqui Esse Panorama Cotton Esse Fuge o nome também Hagarni E o Cybernator Esses três eu comprei Do AliExpress Pra testar Tá Então Super Nintendo E Nintendinho O que eu tenho de jogo São esses aqui Que massa Vé Tem bastante coisa Cara Aqui no quarto Tá a cama Ali na prateleira Ó Então meus jogos Encaixa Vou até chegar perto Aqui Esses aqui De Super Famicom Aria 88 Zelda Esse aqui é do É do Cuneo Com lá O River City Ransom Mas o jogo Do Super Nintendo Né Sim Esse em vermelho É o Earthbound Né O Mother Que meu filho queria jogar Eu comprei Aqui tem um Chrono Trigger Dodge Power Rangers Aqui os jogos de Master Que eu tinha na época Né Esse aqui que O adesivo da locadora Tá na frente É o Shinobi Esse aqui é o World Grand Prix Nossa Como eu joguei World Grand Prix Como eu joguei E aí Sonic Sonic tem o americano E o japonês Na vida Quando eu tinha cinco anos Eu fiquei viciado Nisso aqui Então eu fiz questão De ter Esse é um colecionador De Sonic Na verdade Então eu tenho o 1 O 2 do Master O Chaos Né Aí o Sonic 1 japa O Sonic 1 americano 2 japa 2 europeu 2 americano Eu tenho a versão BR Deles em cartucho luz O Sonic 1 europeu Comprei Do ebay Tá pra chegar ainda Sonic 3 japa Esse aqui A caixa Foi o Erico Que me fez Mas o cartucho É o original Sonic 3 A caixa coreana Dele Né Sonic 3 americano O brasileiro Não tem caixa Tá loose Também Aqui os jogos japoneses O Thunderblade O Whip Rush O Streets of Ridge 2 O Bare Knuckle 2 Esse aqui Eu sempre esqueço o nome Eu confundo com o Musha Porque é um nome parecido Na minha opinião Mas é de um mangá Que eu lia na época Que eu achava muito louco Esse jogo eu não tô ligado Qual é pela capa Não existe anime O Glaylancer Só que essa aqui É a edição comemorativa De 30 anos Oficial Jogaço Que veio até aqui Com o CD De trilha sonora Remasterizado Que legal Demons of Asterborg Esse aqui É o jogo original Mas a caixa da Retro X Esse Pantera Cor de Rosa Que eu troquei Na locadora Na época Por esse cartucho Do Streets of Rage E esse aqui Eu comprei depois A recentemente Da locadora E no final Era o meu cartucho Que tava aqui Que tava com o meu nome Dentro do selinho Da Tectoy Que eu tinha feito Quando criança Foi a maior cagada Comprar de volta O meu próprio cartucho Pit Fighter Europeu Thunder Force 2 Original Europeu Esses Thunder Force Aqui 3 Tem o 3 e o 4 Aqui dentro São dois cartuchos Que eu guardo No mesmo estojo Mais Piratinha Piratinha do Sonic Knuckles Piratinha do Sonic 3D Blast Que os coreanos Chamaram de Sonic 5 Era uma engraçada Isso na época Fatal Fury Street of Rage Que eu falei Super Street Fighter 2 Side Pocket Que eu adoro Side Pocket Também amo Side Pocket Aqui tem os dois cartuchos Originais do Echo Present by Data East Também O primeiro e o segundo jogo O cartucho original Está em cima Side Pocket Aqui Nesses dois Eu guardo O cartucho da época Piratinha que eu tinha Ou no caso do Pac-Man O cartucho de locadora E junto dele está o cartucho original Que eu comprei depois Para estar junto Aqui você conhece Rock and Roll Racing Pinóquio Mogli E aqui as coletânias Da Retro X As coletânias Da Retro X São fantásticas O logo do logo Do Shinobi Do Golden Axe Eu que redesenhei Para Retro X No caso da ZDX E tem desenhos meus Nas galerias Desses cartuchos aqui Que depois eu mostro Que legal Então agora Que eu mostrei Toda a coleção da casa Eu vou Mostrar os cartuchos Luzi do Mega Drive Lá na sala Vou cortar aqui Vou tentar editar o vídeo Ver se fica legal E Posso mostrar também Os desenhos que eu fiz Dos ZDX ali No cartucho Com o iPad Ligado mostrando Boa Bom, então vamos lá Voltei aqui para a sala Tem bastante Depois diz que não é colecionador É quanto cartucho é Então como você pode ver Madruga Um bocadinho de cartucho Luzi de Mega Drive Que é o meu foco de coleção É o Mega, né Aqui começar só com o que eu falei Há pouco Aqui, ó Cartucho da locadora Que eu alugava Eu comprei Quando a locadora Foi fechar E O cartucho original Depois que eu coloquei junto X-Men Mesma coisa Cartucho piratinho Que eu jogava na época E depois o cartucho Original junto dele Que legal E assim Os jogos de caixa O monte lá no quarto Está nessa situação Aqui tem uns Luzi Originais japoneses Putz Vale-estrés ali Puiu Puiu No meio está o Puiu Puiu Na esquerda O Vale-estrés O Puiu Altered Beast Em cima do Altered Beast Não estou vendo direito O que é Blades of Vengeance Vapor Trail Jogaço Vapor Trail Street Fighter 2 Street Fighter 2 Vale-estrés Esses aqui Com o Mega Drive Do lado E coloridos Todos eles aqui São da Retro X Né Mano com o GP2 Ali Musha Cara Musha É um jogaço Batman Batman Return Né Sonic 3 Ai Esqueci o nome Daquele jogo Ali Também O Tatarugani Já Tem esses cartuchos Cheios de jogos Esse aqui tem 196 jogos Em um Esse aqui tem 100 Mega Drive E 100 de Master System Esse aqui só funciona Os de Master System No Mega Drive Modelo 3 Da Tectoy Ou Mega Drive 2 Internacionalmente Né E assim como você Madruga Eu não gosto De ter Ever Drive Pelo mesmo problema Ficar trocando jogo No concentro Então eu prefiro Até ter um cartucho Cheio de jogo Do que um Ever Drive Honestamente falando Curiosidade Esses cartuchos aqui São os primeiros cartuchos Que eu vi na minha vida Esse foi o primeiro jogo Que eu vi na vida Exatamente esse cartucho Do meu primo Rodando naquele Mega Drive Num aniversário dele Quando ele ganhou Isso aqui foi a causa de tudo Minha vida parou nisso E ele tinha esses outros Piratinhas aqui da época Também Speed Fighter Eu vou até Mostrar aqui rapidinho Pra não dar tempo de ver Tem o nome dele no Durex O telefone antigo até Esses aqui de cima A maioria originais Né Os Sonic são originais Caramba Genoig Moonwalker Puta Eu gosto muito do Genoig Cara Burning Force Todos Alien 3 Aladdin Papalegas Esse Golden Axe 2 Ele é uma versão beta Que saiu na pirataria Antes do 2 oficial Ser publicado Então eu tenho a versão beta Do jogo Que eu não sabia Eu achei que era a versão final E quando eu descobri Com a versão original Fiquei surpreso Com tantas mudanças Que tinha Mas é isso Mostrando aqui Os cartuchos Então Muito legal Cara Muito maneiro E é isso aí Madruga Eu não tenho nenhum canal No Youtube Então não precisa ficar Nenhum link aí Mas valeu Falou No aguardo Dos próximos vídeos Aí de Como restaurar Consoles Jogos Preços estapafúrdios Guias de compra E é isso aí Tamo junto Ah Eu já tava esquecendo Madruga Falei que ia mostrar aqui Olha o cartucho Do Golden Axe Collection Da ZDX e Retro X Que você conhece Aqui no iPad Os desenhos Que eu já fiz De posters De Mega Drive Que tem por aí Que legal Então é um artista Sensacional Claudio Sensacional Então por exemplo Esse aqui do Golden Axe Que legal Cara Carregou Se eu entrar aqui Na galeria Vamos ver Acessar Esse é meu Aqui Esse também é meu Que legal Cara Sensacional As camadas Aqui do desenho Sensacional Aí Galeria Vamos Para saber Quem está assistindo O vídeo Até agora Quem estiver assistindo O vídeo Até agora Comente aí Claudio O artista O artista O X3 Ahá Que legal Então a ZDX pegou Uns desenhos meus Aqui Usou nos cartuchos Das coletâneas Na galeria De arte Também Ah aqui Aquele que tinha Isso aqui eu fiz Para a capa de CD Original Soundtrack Eu montei tudo Que legal Cara E está aí Bacana Cara Esses cartuchos Da Retro X São fantásticos Esses cartuchos Da Retro X São realmente Fantásticos Meu amigo Parabéns Grande Claudio Muito obrigado Por ter reservado Um tempo Para enviar o vídeo Eu Para quem não está sabendo Eu fazia dois vídeos Desses por semana Mas sempre que eu botava Um vídeo Dava uns views legais Quando eu botava O segundo vídeo Na mesma semana Já dava Diminuir os views Ou seja Que o pessoal enjoava Do mesmo assunto Então eu estou colocando Uma vez por semana Tá Esse vídeo de Reagindo a coleção Dos inscritos Né É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Uma ótima sexta-feira Para vocês Câmbio